Muito obrigado, com um ligeiro atraso, estamos aqui e agradeço muito a quem está na mesa por este atraso, a todos vós, mas aqui em particular quem veio com um horário determinado e agora neste momento já estamos ali com um atraso, mas eu acho que foi uma boa causa, acho que uma tarde excelente, a prazo pessoalmente, estamos muito satisfeitos, todos nós que tivemos na organização deste evento, eu, Paulo e o Ricardo, por ver os resultados, que se manifestam sobretudo até se calhar nas conversas que se vai tendo e nas ideias que vão surgindo daquilo que tem sido aqui dito, e eu acho que é por isso que saem sobretudo os seminários e num encontro como este, e haver novas ideias, novas pessoas, novas, ao fim e ao cabo, novas experiências que se possam obter a partir daqui. Aproveitamos exatamente o facto de realizarmos o seminário para lançarmos o feliz nascimento de um livro que eu e a Kelly organizamos com o contributo de muitos, de alguns que estão aqui, estão aqui, exatamente, os autores, nós não somos autores, mas os organizadores do livro, levamos, reunimos, reunimos esta mais-valia que está aqui dentro. O livro chama-se Itamonálin, que quer dizer, nós somos irmãos, é uma frase recorrente, que se ouve em Timor, que é-nos dirigida em determinadas circunstâncias, e que se pretende dizer com isto que somos irmãos, mas há aqui uma relação, uma relação de precedência nesta, na forma da frase, que é o facto de que o mão antecede o Alin. Imão é o irmão mais velho, Alin é o irmão mais novo. E daí o livro do irmão mais novo. Porquê? Porque, usualmente, e há várias lendas em Timor, a respeito disto, há vários mitos, o irmão mais novo é, sem dúvida, o estrangeiro. Pode ser português, em determinadas circunstâncias, mas não é exclusivamente português. Ou quem quisesse ver, deve produzir nisto, só o facto de ser português não é. Pode ser. E isso mostra uma outra coisa interessante, é que os mitos se adaptam às épocas e aos tempos. A última vez que eu falei sobre este mito com um senhor que faleceu já, ele chegou ao fundo de dizer, os indoneses também são nossos irmãos. O que é o que me deixou realmente agradar. E afinidades antropológicas em torno de Timor-Reste, porquê? Porque, exatamente, este livro não é um livro exclusivamente de antropologia. Tem antropólogos, mas tem também historiadores, tem pessoas de outras áreas, como, por exemplo, de agronomia, se calhar não será comum. E tem escritores, como é o caso do Luís Cardoso, que termina o livro. O livro, aliás, termina com ele, com uma interpolação bastante pertinente àquilo que é, ou que será, um timorense e o que é, que é também, será um antropólogo. Portanto, é uma interpolação mútua, se podemos dizer assim. Explicado o título, explicado o contexto e um agradecimento público a todos os autores, alguns dos quais estão aqui e eu gostaria de denunciar, se me permitem. Aliás, eu já fiz uma pequena, este livro tem uma pequena introdução na Feira do Livro, tivemos a possibilidade, como eles se vêm transfazer, à Reino Biblioteca de Lisboa, quando foi, teve a possibilidade, realmente, nós fizemos lá um pequeno orçamento também. O livro tem um contributo do professor David Hicks, da professora Claudine Friedberg, do Paulo Castro Seixas, que aqui se encontra, do Rui Graça Feijó, que também se encontra aqui, do Daniel Simeão, na vida da Kelly, que não está, do Aone Engelholten, que está em Leiden, acompanha-nos espiritualmente, do Ricardo Roque, que está aqui também, do Vicente Paulino, que está ali atrás, do professor José Matosso, com um texto que é um texto encaracterístico, e não é um artigo, é, na verdade, a transcrição de uma comunicação que ele fez em 2002, em Maliana, sobre o papel do arquivo na memória e identidade do Timor-Leste. A Ana Cláudia Ronzani, uma Cristina de Elencar, e a Kelly Silva também, num artigo conjunto, exatamente, sobre o Luís Cardoso, sobre a obra do Luís Cardoso, de Sofia Miranda, um trabalho também de Sofia Miranda, que também está aqui, ainda está aqui, da Rosário Tico, que esteve aqui, mas que se alzentou já, da Vanda Narcísio, do Pedro Henrique, que já se alzentou também, e, finalmente, o Luís Cardoso, que, infelizmente, não temos aqui, connosco. Portanto, a todos, muito obrigado. Mas, evidentemente, que o livro, ele não apareceria só com a nossa boa vontade, foi possível editá-lo, exatamente, congregando esforços, e esses esforços são, sobretudo, devem-se às pessoas e identidades que elas representam e que estão aqui. nomeadamente, começando, por aqui, com a doutora Ana Paula Guimarães, diretora do IELTA, e o IELTA teve aqui um papel essencial na produção, ao aceitar também esta ideia que nós tivemos, com a doutora Isabel João, que apresenta aqui o SEMRI, da Universidade Aberta, e que, sem qual apoio, não poderíamos, evidentemente, também lançar o livro, e a quem eu agradeço, a quem agradecemos, agradeço-me ao nome, a Kelly, e também com o nosso editor e o trabalho todo que teve com o livro, o doutor Fernando Montferno. Uma palavra, em particular, também, para a capa do livro para o Carlos, pelo trabalho que ele fez, na apreensão das ideias que procuramos transmitir e na forma como ele conseguiu exprimir. É passível várias interpretações, e se é ótimo, é como os textos que estão cá dentro, acontece o mesmo. Há mal o reexente pelo trabalho que fez na divisão, e aí a colaboração também, do Departamento de Antropologia, da Universidade do Brasil, até aqui referir também os apoios, exatamente porque foi pago, exatamente, com o dinheiro da Universidade do Brasil. Acaba por ser, portanto, um livro interessante, feito entre Portugal e o Brasil, estes dois irmãos, se nos podemos pensar como tal, de Timor-Leste. Nos irmãos, como tudo, é para o bom e para o mal, tem coisas boas e tem coisas malas. Portanto, isso podia dar à Ásia muita discussão. Para nós é uma alegria, esperamos que o livro ganhe vida própria e que vá por aí, e que possa, sobretudo, chegar onde nós queremos que ele chegue, que é a Timor-Leste, e que possa ser lá também lido e debatido e analisado, e que possa servir também para estimular, se possível, ideias. Este é o 35º livro de uma coleção que aconteceu, eu dirigir, e é uma coleção que se define muito bem com uma imagem que acabei de aprender, do Amarrotar as Lógicas Ligiais. O Instituto é um Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, que trabalha com pessoas da literatura, da biologia, da sociologia, da antropologia, da ética ambiental, da matemática, da história, da geografia, e que trata de todas as disciplinas, porque nas sociedades tradicionais, como sabem, como se imagina, não havia... Com a medicina, fiz um trabalho muito interessante sobre a medicina, e de facto, nas sociedades tradicionais não havia disciplinas, havia saberes. E nós tentamos apreender os saberes e chegar a eles, mas também não chegamos e ficamos chegados e ficamos prontos e ficamos felizes. Não. Nós vamos chegando. Achei muita graça porque eu vinha aqui a pensar, que ia falar sobre o gerúndio e fazendo. E depois também, quando achei que estava a ficar com o atrasado, me disseram, mas isto é assim, vai acontecendo. Portanto, eu estava cá há cinco, são sete e um quatro. Mas isto é exatamente o espírito desta coleção, que é o A Yeltsar se vai ao longe, que tem ali o seu grande... O quê? Motor. Eu acompanho, eu acompanho. Motor sou eu. Exatamente, acompanho. A coleção chama-se A Yeltsar se vai ao longe. Não sei se a Yeltsar é devagar ou depressa, mas o que é certo é que nós vamos andando, vamos experimentando. Acabamos um projeto e ele imediatamente fica com um filme que dá a origem ao outro recomeço. É uma espécie de tesselagem que eu tenho assistido aqui. Há imensos tecidos. E acho que a imagem do tecer do texto é uma imagem que sempre me agradou e cada vez me agrada mais, que é a ideia do ir descendo, ir texturando, ir fazendo crescer e que se calhar nunca está acabado. Portanto, o nosso projeto é sempre um projeto de ir completando, ir acabando, ir realteçando e ir tentando chegar ao longe. Desta vez chegámos ao Irmão Mais Novo e o 35º volume, acho que já é muito bom, desde 2003, 2004, que nós começámos a coleção e não tem sido à pressa. Tem sido sempre com gosto. Portanto, muito obrigada. Já estamos em Timor. Não sei onde é que... Já estivemos noutros sítios também. Mas chegar a Timor é qualquer coisa muito importante. Portanto, muito obrigada, Lúcio. Outra pessoa que também está colaborando com o Yeltsar e acho que é muito importante que nós, instituições, também colaboremos e não nos fechemos em quais horários vendas de cada uma delas. Portanto, muito obrigada. O Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, onde o Lúcio Sousa é investigador, e quando ele apresentou este projeto, ele foi imediatamente acarinhado no centro. Aliás, nós consideramos que é extremamente importante o desenvolvimento no âmbito de um centro de estudos com esta temática, o desenvolvimento deste tipo de estudos, o desenvolvimento deste tipo de investigações e, naturalmente, que elas venham a público, que não fiquem fechadas nas gavetas. E, portanto, temos que mobilizar os nossos recursos, que são sempre e naturalmente escassos, da melhor maneira possível. E apoiar esta obra foi algo que nos pareceu realmente importante e que, se nos interessa a todos, interessa muito particularmente a uma instituição, a um centro como este centro das migrações e das relações interculturais. E espero que seja um contributo para o nosso conhecimento de Timor. Eu estava a lembrar-me que tinha entrado nesta casa apenas uma vez, aqui há uns 14 anos, e foi para lançarmos um livro de Sanano Guzmão, que nessa altura estava preso ainda, e Timor estava debaixo, enfim, tudo aquilo que nós sabemos, uma ditadura terrível, vizinho de Almeida, com todas as consequências que nós fomos conhecendo. E, apesar de tudo aquilo que temos hoje aqui, das dificuldades, enfim, de incompreensões que todos nós conhecemos naquilo que está passando sobre Timor, não há dúvida que, nestes 14 anos, muita coisa aconteceu de positivo, não é? E devemos saudar este povo que consideramos irmão. Naturalmente que eles procurarão fazer o seu próprio caminho, e sabemos que, como estas coisas às vezes, não é em décadas que se conseguem, são gerações sobre gerações que se conseguem chegar a caminhos pelos quais se lutou durante muito tempo, e pelos quais muita gente sofreu e muita gente morreu. Por isso, acho que todos nós devemos sentir satisfeitos, todos aqueles que têm contribuído de alguma forma, e, naturalmente, os estudos que estão hoje aqui apresentados são estudos importantes também, uma forma de contribuir para o conhecimento dessa diversidade extraordinária de culturas que são realmente os povos de Timor. Naturalmente, há que dizer que foi o professor Lúcio de Sousa que foi, neste caso, o grande mentor. Ele teve a iniciativa, em termos editoriais, não sei como é que foi relativamente ao contacto com todos os outros autores, que eu quero saudar, mas aqueles que estão presentes, e, naturalmente, saudar também os ausentes. Mas, relativamente à editora e à edição deste livro, foi ele, de facto, o grande impulsionador. Foi ele o chato que andou de volta do editor a dizer que não era assim, que faltava uma virga, etc., etc., que fez esse papel que é fundamental também para que as coisas tenham êxito e saiam em condições. Naturalmente, muitos parabéns para ele. Para a professora Ana Paula Guimarães, com quem já trabalho há muitos anos, nós ficámos apaixonados um pelo outro, a partir do momento em que ela foi fazer as fotocópias à Faculdade de Letras, da sua tese de doutoramento. E eu estava lá com uma máquina de xerox, era eu enquanto estudava aqui, fazendo esse trabalho. Uma declaração de amor e de búdica, não sei. E depois dessa fase disseram-vos sempre, quem sabe, num dia nos devemos encontrar para fazer mais alguma coisa. Essa coisa já vai em 35 anos, e ela vai aplicando o gerúndio. O gerúndio somos nós, alentejanos, como eu costumamos apresentar, dizer-nos nas nossas conversas, estou estudando, estou fazendo, etc. Normalmente ali ia sair, só uma vez que se vai fazendo, mas demora a acabar. No caso desta coleção, vai-se fazendo, mas faz-se mesmo. 35 livros é obra, há muito poucos anos. Portanto, isto só denota o dinamismo que este centro, e a diversidade de investigadores que ele engloba. Portanto, quero dar-lhes os parabéns. À professora Isabel João, também, os parabéns por esta iniciativa, o apoio que deu a todo este trabalho, e ao Céu do Rio. Oxalá que continuemos a encontrarmos nestas listas também. Obrigado a todos. Aplausos Obrigada.